O Londrina venceu a Ponte Preta 3 a 0 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Time, é claro, comandado pelo técnico interino Edson Vieira, mostrou qualidade, principalmente no segundo tempo. Já o primeiro, quem mandou foi a Ponte, que teve oportunidades de abrir o placar, mas não conseguiu. Na volta do intervalo, Filipinho, lateral esquerdo da Macaca, foi expulso. Aí facilitou a vida do Londrina. João Paulo de pênalti fez 1 a 0, ele que estava completando 150 jogos com a camisa do Tubarão. Tando alegria às mães que comemoraram o seu dia no estágio do café, ao lado dos torcedores. O Londrina continuou atacando. Matheus Lucas fez 2 a 0 para o Londrina Esporte Clube, numa ótima jogada de Paulinho Mozelim. Mais uma vez, um toque de letra, Matheus Lucas ajeitou, girou o corpo e bateu no canto esquerdo do goleiro da ponte. 2 a 0, Tubarão. E mais uma vez, destaque para Matheus Lucas. Olha ele aí de novo, fazendo o terceiro do Londrina Esporte Clube. Jogada de Paulinho Mozelim, Matheus Lucas estava lá. E foi, ó, festar, comemorar com a torcida do Londrina. Pouco menos de mil torcedores viram a vitória do Tubarão. Os dois gols de Matheus Lucas e o gol de João Paulo. 3 a 0. Com a vitória, o Tubarão ocupa agora a 11ª colocação. Tem uma partida importante contra a Tombense pela 7ª rodada. Já a Ponte Preta caiu para a 16ª. Ela que enfrenta o Guarani. Bom, nosso RH, você esteve na transmissão do jogo. O Ponte perdeu 3 a 0. E no comecinho do segundo tempo, 30 segundos, o Filipinho cometeu um desatino. Ele sabia que ele tinha o cartão amarelo e cometeu uma falta, um carrinho por trás. Ou seja, estava querendo ser expulso, né? Porque não é possível. O cara sabendo que tinha cartão vai dar um carrinho por trás. Claro, evidente que o árbitro ia dar o cartão. Como era o segundo, tomou o vermelho e arrebentou a ponte. Esse é um erro que tem que ser corrigido no atleta. No primeiro tempo, quando ele tomou o cartão amarelo, ele também deu um carrinho. Ele não pode jogar com o traseiro na grama. Ele tem que jogar em pé. Ele não tem que ficar dando o carrinho. Principalmente o carrinho que ele deu no segundo tempo. Não existe isso. Tem que jogar em pé. Tem que chegar antes. Tem que antecipar. Melhorar a condição de marcação, de reflexo. Para não acontecer isso. A ponte que fez um primeiro tempo até razoável. Jogou mais que o Londrina no primeiro tempo. Agora, você vai para o vestiário. Traz um plano de jogo para o segundo tempo. E com pouco tempo do segundo tempo, você perde seu segundo volante. O cara que estava fazendo a saída de bola expulso, você muda tudo. O que fez o Felipe? Fez duas linhas e quatro. Só que a gente tem que colocar aqui o seguinte. O que o Felipinho fez de besteira, ele tem que ser corrigido. Mas é bom garoto e tem um futuro, para mim, muito grande na ponte no futebol brasileiro. É bom jogador. Tem que ser chamado a atenção. Mas o erro do Felipinho não justifica, por exemplo, o erro da saída de bola do Arthur. Que deu de presente a bola para o Mocelin. Que meteu a bola para o lance do pênalti. Uma coisa não justifica a outra. E o comportamento geral do time depois também não justifica. Jogadores como o Matheus Jesus, por exemplo, Elvis, Cássio Gabriel, foram figuras decorativas no campo. Então eu vejo muita cobrança no treinador e acho que ele tem responsabilidade. E eu já vou encerrar para dizer, na minha opinião, qual é a grande responsabilidade do treinador, além de ter perdido de 3 a 0 e ter mexido de maneira equivocada. Mas o comportamento do time no segundo tempo é inexplicável. Ele fez duas linhas e quatro, daí o time virou uma verdadeira bagunça e acabou se perdendo. O grande questionamento que eu faço é o seguinte. Por que o Gé ficou em Campinas? Poupou o Gé? O jogo com o Londrina não vale nada? Ele foi sem centroavante, sem atacante praticamente, para deixar o Gé para o Derby? E eu não aceito isso. Então se foi ele, se... Eu estou colocando o condicional. Se foi ele que determinou isso, cometeu um equívoco para esse jogo. Eu estou comentando Londrina 3.0. Eu não estou falando do Derby. Eu estou falando desse jogo aí. E eu desconfio também, Tigrão, que não tenha sido ele. É conjunta, né? Ele participou, mas não é só dele. Eu tenho certeza, eu banco isso aqui. Eu acho que a cobrança em cima do Felipe, em relação ao todo, eu acho um pouco exagerada. Porque o elenco da ponte é fraco, Tigrão. É fraco, não tem peças de reposição. Agora, eu tenho que dizer aqui, com muita dor no coração, que o desempenho físico do Matheus Jesus nas últimas partidas está igualzinho ao desempenho que ele tinha antes da suspensão por doping. Igualzinho. O Matheus Jesus está morto. Nós nunca questionamos aqui a condição técnica desse jogador, que é muito boa. Mas ele está sem intensidade nenhuma. Ele está chegando atrasado em todas. Ele está lento. Ele está demorando para virar o corpo. E isso mata um time, até porque o time gravita em torno dele. Eu falei isso. Depende dele. Eu falei isso na partida contra o Ceará. Quando o Matheus Jesus está bem, o time todo joga bem. O time gravita em torno da qualidade dele. E qualidade ele tem. Mas ele está muito lento. O Elvis está flagrantemente fora do peso. E o Cássio Gabriel, que não é atacante. Então, a ponte jogou num 4-5-1. considerando-se que o Dudu Ratamotto é um atacante contundente. Aliás, protagonizou a melhor jogada da ponte no primeiro tempo, numa grande defesa do Frigieri. Então, apesar de tudo isso, a ponte foi melhor do que o Londrina no primeiro tempo. E aquele lance do Ratamotto no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, podia ter levado a ponte para o intervalo em vantagem. Então, eu gostei do primeiro tempo da ponte. O jogo no primeiro tempo estava controlado. Controladíssimo. A ponte não correu nenhum risco. Aí, o Filipinho já tinha amarelo. E eu faço uma pergunta. Gostaria de ouvir vocês dois. O Filipinho tinha amarelo. E tem derby exatamente uma semana depois. E ele tinha Ramon Carvalho e tinha Samuel Andrade no banco. Um cara que é de contenção e que é um jogador intenso. Por que ele não tirou o Filipinho? Ah, porque ele orientou que não era para dar carrinho. Então, o Filipinho não escuta o treinador. O Filipinho vem com 30 segundos e arrebenta um esquema que estava bem montado. Agora, um jogador a menos sempre atrapalha. Mas não é para atrapalhar tanto, tanto, como nós vimos nesse segundo tempo. Então, eu vou dizer para vocês que a ponte ficou com um a menos o Filipinho. Dois a menos o Elvis. Três a menos o Mateus Jesus. E quatro a menos o Cássio Gabriel. Foi onze contra sete. Aí não dá, né, compadre? Então, e o negócio do... É, mas o Cássio Gabriel foi substituído no intervalo. Então, no primeiro tempo, vocês estão dizendo que a ponte estava bem com o Cássio Gabriel. No intervalo, ele tira o Cássio Gabriel, que inclusive estava pendurado. Tomasse o cartão, estaria fora do derby. E faz uma alteração, que é uma alteração estranha, né? É a colocação do Maílton na dobra. Ele tira o Cássio Gabriel e coloca o Maílton na segunda linha. Sabe o que ele tentou? Sendo que ele tinha o Guipira no banco. Se era para fazer isso, entre improvisar o Maílton na segunda linha, aberto na ponta. Tendo um especialista. E ter um especialista. Não é melhor colocar um especialista. O Maílton entrou bem, fez o gol, que é isso que você está tentando lembrar, contra o Botafogo. Mas esse negócio de raio, duas vezes no mesmo lugar, nós conhecemos bem o Maílton. Ele tentou um arremate de fora da área, mas eu não faria o que ele fez. Tinha que tirar o Felipinho. Felipinho tinha que tirar. Que ele tinha dois bons volantes. Um é segundo volante, o outro joga de primeiro e de segundo. Vem assim. Vem com o Ramon Carvalho ou com o Samuel Andrade. Felipinho, descansa aí que eu preciso de você domingo que vem. E hoje, se você perder, se a gente te perder no jogo, vai complicar. E o Sr. Arthur também, com toda a sua experiência, nesse lance aí que abriu o caminho da tragédia, ele não pode começar e fechar com chave de lata, né? Ele começou errando, dando a bola para o Mocelin e depois faz o pênalti. Então, o segundo tempo da ponte, Batista, cá entre nós, com mexida, com expulsão, foi um lixo. Foi um festival de erros e a ponte mereceu a derrota.